Quando você perceber que a sua mão vai escravar a água? Quando você pegar um furo no meio, ele vai desgelar muito rápido. Então tem isso também. O galo, você vai falar com ele. Mas ele que está pagando, é ele que está lá. 5 minutos com a mão direita, depois 5 minutos com a mão esquerda. Vocês vão ver que ele não chega na mão esquerda. É, imagina você fazer meia hora. Fazer com as duas mãos. Um copo de água? 2 minutos só. Amortezas. Eu falei pra vocês, viu? Vocês podem lembrar... Vou topo espir. Vou topo espir. Mas isso é tradicional aí. Tanto um como o outro é tradicional. Lógico que eu coloco. Usa longostura. Aqui na frente do outro, usa bacardinha. É difícil encontrar as flores grandes. Não? Tem que tomar, né? Principalmente com as flores grandes, eu vou eliminar o saco. Isso aqui vai acabar. Vamos lá. 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 Música